Por Te Amar E das pedras leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei E do nada o império pra te dar E a cantar Eu direi O que eu acho então que é amar É uma ponte Lá para o longe Do horizonte Jardim sem espinho Pinho que vai bem Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação É uma dança Paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar além Da simples razão Basta não mentir Pro seu coração Por Te Amar Eu pintei Um azul do céu se admirar Até o mar Adocei E das pedras leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei E do nada o império pra te dar E a cantar E a cantar Eu direi O que eu acho então que é amar É uma ponte Lá para o longe Do horizonte Jardim sem espinho Pinho que vai bem Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação É uma dança Paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar além Da simples razão Basta não mentir Pro seu coração Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Obrigado.